Pera aí irmãozinho, queria discutir o que vai que ele morda seu dedo Pô, ele vai descobrir agora viu Bora lá galera, chegou o momento mais esperado A gente vai descobrir E se tiver outra, nós tira Viu? E se tiver outra máscara, a gente tira E aí os podias, tudo com vocês, aqui quem fala é o Cisio e esse aqui é o meu irmãozinho, qual é a sua nome? Toruca João Luiz, não tá animado não, que animação foi essa? Toruca Aqui é o Cisio e esse aqui é o meu irmãozinho? Toruca Isso aí, que não comeu comida hoje Você não comeu nada, você não tá com muita energia pra falar não Eu comi uva Comeu uva Sim Então você tem que ficar com mais energia, vamos de novo Vamos de novo Vamos lá E aí aqui é o Cisio e esse aqui é o... Toruca Agora você tá com energia gente, e agora tá com energia, agora tá forte É Então gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Comenta aí, hashtag, irmãozinho pra ver o coraçãozinho E segue a gente lá no Tik Tok, Instagram, os pandas e isso não tem Segue lá porque agora tem dois vídeos por dia Oi E olha, cara, nós estamos aqui com nossa coisa pra largar a parede aqui Sim Ele falou que a gente tá aqui com as nossas coisas porque se aparecer algum bicho a gente vai estar preparado É Então tome aqui a sua arma de água A dela é de água, gente, a minha é de borracha E também tem esse negócio aqui pra botar na boca de algum bicho caso apareça algum bicho, né Então segura esse aí Você fica com essas duas aí, tá certo? Que eu fico com a minha arma de borracha e com a minha corda aqui pra poder prender alguém Porque gente, todo dia aparece um bicho aqui pra pegar a gente, né? É Olha, tem o palhaço, tem o Zap, tem o Face, tem o Cartoon Cat, tem o Cabeça de Sirene É Quem mais? Ah, tem o palhaço meti a coisa Tem a namorada do Zap, tem o Zap Gente, é muito bicho E mais um Qual? O Face É o Face Gente, é muito bicho aqui no canal Então se vocês gostam aí de histórias de bichos, segue a gente aqui Pra não perder nenhum vídeo, dois dias por dia, beleza? É o melhor canal aqui, o canal que mais tem histórias de terror é aqui Então se inscreve aí no canal E mais um Eu já falei 12, Nuzinho Mãe, você falou o bebê demônio? Ai, meu, tem o bebê demônio também, né? É Tem o bebê demônio, tem muito bicho, gente E aqui, então já se inscreve no canal, porque tem muita história de terror E depois a gente vai fazer umas histórias muito mais bacanas, beleza? Então se inscreve aí Então, ó, Muzinho, tá preparado? A gente tem escutado uns barulhos muito estranhos vindo aqui da cozinha, não foi? Então a gente vai conferir, gente, pra saber o que foi que aconteceu aqui na cozinha Porque a gente tava escutando uns barulhos Ai, que nojo, irmãozinho, você cagou aqui, pô Não, não foi eu Foi você que cagou aqui, pô Não, não, não foi eu Que nojo Que nojo, você cagou ali pra gente fechar até essa porta Não, não foi eu Que foi? Irmãozinho, que feita Eu sei que daqui não foi você, né? Mas essa bosta daqui é igual a sua Que você cagou um dia, eu lembro que era desse mesmo jeito Sei que daqui não foi você, irmãozinho Ai, que nojo essa bosta E quem fez essa lanterna assim? É, meu irmão, quem deixou essa lanterna aqui, viu? E quem fez essa lanterna aqui, viu? E quem fez essa lanterna aqui? Aquele botão ali Irmãozinho, olha, não tá funcionando não É quebrada ainda Mas quem fez essa lanterna ali? Deixa eu ver E mesmo deixaram um monte de possamos e de coisa E quem fez essa lanterna corrente ali? Gente do céu, deixaram um monte de coisa, não foi? Fazer esse quebrada também Eu acho que alguém tentou se livrar da algema E acabou quebrando Foi alguém que escapou da prisão E tem alguém ligando pra mim No meio da gravação Como assim, gente, eu vou atender aqui Tem alguém ligando pra mim Alô? Igor? Hã? Você já... Gente, caiu do nada, gente A ligação dele Do Igor, estranho Ele tá falando comigo, ele falou Císio, Císio, me ajude Não entendi O Igor ligou pra mim pedindo ajuda Aconteceu alguma coisa com ele então, gente Aconteceu alguma coisa com o Igor A gente precisa fazer alguma coisa, gente A gente tem mãozinha pra ajudar o Igor É mesmo? Ai meu Deus do céu, ó Primeiro a gente encontrou uma lanterna Encontrou uma algema que tava aqui também O que mais se a gente encontrou Um tolo alto gigante, uma bosta que deixaram aqui E eu tô preparado Tô preparado aqui, tô com a minha corda Se aparecer Se aparecer alguém aqui, vai pegar, né? É! Porque eu já tô de saco cheio Muito bicho aqui, muito bicho Ó, eu tô com a minha... Se aparecer alguém aqui, meu filho Já era! Será que é quem tá fazendo um desafio Por dois Por aqueles botões? Deixa eu ver aquelas poções direito Deixa eu ver aquelas poções Essas poções, eu acho que eu conheço essas poções Poção vermelha Tem uma amarela Um azul Um vasinho cheio de sangue aqui dentro E isso daqui eu acho que é pra preparar a poção Então é a... Sim, sim, não escutei um barulho Acho que tem alguém vindo pra cá Acho que... Se escondem, se escondem Vamos descobrir agora quem é que fez isso tudo Ai... Ai meu Deus do céu Faz silêncio, não atira e não Ai meu Deus do céu Irmuzinho, olha só quem era Era o Face Ai que nojo, irmãozinho Irmãozinho, corre Corre, tá podre Ele cagou ali, era ele que tava cagando então, irmãozinho Irmãozinho, era ele que tava cagando esse tempo todo Ai que nojo Irmãozinho, tá podre irmãozinho Tá sentindo fedor? Sim Que nojo, né? Ele pediu na nossa cara ainda Irmãozinho, pra fazer bárbaro, ele viu Ele tá escutando Irmãozinho, você fez bárbaro, ele tava com a cadeira Ele te escutou Agora se esconda, você se esconde direito Você não vai ver a gente Ai meu pai eterno do céu, gente Era o Face que invadiu aqui a casa Já vai ficar a namorada rabugenta dele que invadiu um dia Agora ele Você viu o vídeo que a namorada dele invadiu aqui a casa pra me beijar? Depois assista, eu postei no canal Ela me invadiu aqui Meu Deus, que coisa que ele escuta Ele tá fazendo o que ali? Ai, não sei se a gente deve atirar, se a gente não atira Não sei, irmãozinho E agora, o que você acha? Fez a culpa ali, então vamos pra abatamento É mesmo, ele fica aqui escondido, né? Não fica escondido, ele tá medo É, mas ele tem que ir por ali Arrudei, vamo por ali, vamo por ali Vamo por ali O que ele tá fazendo? Pera aí, vamo Ai Tô indo pra cá agora Deixa eu ver Ele tá apontando alguma coisa É mesmo, ele que tá preparando as poções esse tempo todinho Ai, não, vou até fechar a porta Vou fechar a porta pra ele não escapar Vou fechar a porta Pra ele não escapar Ai, meu Deus do céu Irmãozinho, ele tá bem ali, ele tá bem ali, olha Ai, meu Deus, ele tá bem ali Ai, não, a gente vai ter que bolar algum plano aqui Alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui, olha isso Pera aí, ele tá fazendo alguma coisa ali Ele preparou a poção Ah, não Eu acho que já sei, ele vai ter que bolar algum plano Que tal a gente amarrar ele E tirar a máscara dele Tô indo, tô indo Mas se esconde, se esconde Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô vendo a poção dele Ele tá botando a poção na colher agora Que esquisito Ai, meu Deus do céu É ele Mas antes eu vou amarrar a mão dele, irmãozinho Segura aqui a câmera, irmãozinho Fica apontando pra ele Pra galera ver ele Olha aqui Aqui, você vê pela telinha, olha Fica segurando assim Nessa direção Nessa direção O que foi esse Querendo discutir Porque vai que ele morda seu dedo Pô, ele vai descobrir agora, viu Bora lá, galera Chegou o momento mais esperado A gente vai descobrir E se tiver outra Nós tira Viu? E se tiver outra máscara A gente tira Então bora lá Ai, eu tô preparado, irmãozinho Tô com medo Quem será ele? Pera aí, irmãozinho Não tira agora não Calma, que eu tô com medo Fala o que você acha Que a gente tira ou não tira? Tira Tira Deixa eu perguntar a galera Galera, vocês querem que a gente tira a máscara dele Ou vocês querem que a gente não tire a máscara dele? Comenta aí, gente Então bora lá, irmãozinho Preparado, né? Sim Bora lá então Vou tirar a máscara dele É Vou tirar Cordinha daqui de trás Ai, meu Deus Pera aí Tá tudo preto Embaixo Gente Tá tudo preto Olha isso A gente tira a máscara da linha Tá tudo preto Pera aí Então Você ia usar óculos? Esse óculos parece o do Eagle Pera aí, irmãozinho Veja aqui esse óculos Parece o óculos do Eagle, né? Tá ele do meu amigo Gente Será que Será que Será que o Zap é o Eagle? Então Deixa eu ver Bora Devagarzinho Mas eu quero pra não morder a gente Ai Descobrimos Ai Que bicho feio Ai que susto Ai que susto Era o Eagle esse tempo todinho o Zap O que foi que aconteceu, Eagle? Por que você tá vestido de Zap? Olha aí O Eagle não acredito em você que tava fazendo isso tudo com a gente Essa trollagem com a gente esse tempo todinho, Eagle Não Eu não acredito nisso, Eagle Não Olha aí Desamarra ele, irmãozinho Ele tem que contar tudo o que aconteceu Eu tô sem acreditar nisso Eu tô chocado com o que aconteceu gente O Eagle era o Zap esse tempo todo E descobrimos quem era o Zap Era tudo mentira então, gente Era o Eagle fazendo trollagem com a gente Por isso que muita gente tá nos comentários Meu Deus Eu tô chocado Por isso que Ei Deixa aí, irmãozinho Irmãozinho Por isso que Por isso que muita gente tava comentando lá Dizendo Eu acho que o Zap é o Eagle Eu acho que o Zap é o Eagle Muita gente tava comentando isso Lá Meu Deus do céu Ô, Eagle Conta pra nós o que aconteceu É Conta pra gente o que aconteceu, Eagle O Zap me usou agora pra fazer Pra enganar vocês O verdadeiro Zap O Zap Tá ali Meu Deus Irmãozinho Ele falou que o verdadeiro Zap Tá ali na porta Detrás da porta Ai, meu Deus Um bolsão pra me enfeitiçar E fazer como fosse Irmãozinho Quer saber o que eu quero bater? Será que é verdade dele? Quer saber o que eu quero bater pro Zap? O que? Atirando ele Então, bora, bora Com calma, irmãozinho Se realmente ele tá falando a verdade Se tiver algum outro Zap Ele tá falando a verdade Mas Se não tiver, ele tá mentindo Então, bora Silêncio Silêncio, meu Zap vai escutar Vamos devagarzinho Espera aí Espera aí Espera aí Silêncio E a gente vai saber agora Se tem outro Zap aqui ou não Se ele tá falando a verdade Espera aí Espera aí Tem outro Zap mesmo Tem outro Zap Saiu correndo Como assim? Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Você ligou pra mim Do nada A sua ligação tinha caído Ai meu Deus do céu, irmãozinho Então, galera É isso aí Escreve no canal Ativa o sininho Eu pensei que 10 horas eu tinha descoberto quem era o Zap Que era o Eagle Mas acabou sendo não ele, gente Não era ele Era tudo plano do Zap Segue no TikTok, Instagram Os planos de YT É isso então Até o próximo vídeo, gente Falou! Tchau